Livrou a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, o Vegil ainda não fez correr, apenas acompanha o galão e brigam lá pela primeira colocação, Belkis já dominando, livrou meio corpo, um corpo inteiro de vantagem para Míkonos correndo em segundo, firme na ponta Belkis, cruza uma faixa final pelo Belkis, segundo Míkonos, depois Grande Meg e Antumaria. Vamos aguardar o placar.